Não, e até nós que somos fãs ficamos doentes, né? Porque nós ficamos doentes, porque fã é fã, né, gente? Quando ele fez tudo isso, ele não fez isso só com a Zilu, não. Ele fez isso com os fãs também. Olha a multidão de fãs que eles tinham, né? Eles não fez isso só com a família, não. Tá doendo em nós também, né? Porque nós acompanha eles desde tudo, né? Naquela pobreza, naquela coiseira lá, nós acompanha, né? Então, não foi só a família que sofreu, nós também estamos sofrendo, né? E ele é culpado e ela também é culpada, né? Porque o cara, quando é homem, ele não troca a família dele, né? Ele não troca a família dele de jeito nenhum. Mesmo que ele não gosta da mulher, mas ali ele cumpre, né? O que ele prometeu na igreja, tudo, ele cumpre a vida dele, ele não deixa, né? Agora, isso aí, sabe? Mas, gente, não presta mesmo, não. Nós estávamos enganados. Sabe o quê? Vivia direto nas casas da luz vermelha, viu? Vivia direto. Presta mesmo, não. Já nasceu sem prestar, né? E até nós foi descobrir isso muito tarde, igual a Zilu. Zilu dormia com cobra, né? E nós achava que a cobra era santo, né? Então, não tem nada de santo, né? Aí, tudo é ingratidão, irresponsabilidade, né? Ingratidão, irresponsabilidade, né? Feiura, né? E, sabe? É tudo de ruim, né? Por isso que eu falo. Esse cara, pra mim, agora, não passa de um Zé mesmo. É o Zé trouxinha. Zé trouxa, né, gente? Então, gente, bom domingo pra vocês, tá? Bom almoço. Olha, em família, né, gente? Vamos priorizar a família, tá?